O último fim de semana, agora tenha falhado nas grandes qualidades, falhou-se uma grande qualidade acima dos portugueses. Aí está a Nelson Oliveira, o remato... Magnífico pontapé, está lá dentro em golo. Corresponde com um golo sensacional. A finalização agora acabou por sair como ele quis que saíssem as outras. Mas este é o papel do avançado, é ir tentando, era o que eu estava a dizer há pouco. Vai finalizando e alguma vez há de sair a finalização perfeita que é esta. Nenhum guarda-redes do mundo a apanhava, a bola é colocada exatamente no ângulo suposto, num regresso que não será para recordar a Portugal de Gabriel Gomes. Ronaldo, o remato e grande golo. Está lá dentro. Marca o capitão Cristiano Ronaldo. O orgulho de Portugal, aos 50 minutos, 2-0, segundo grande golo no desafio. E este é do laço também, portanto. Muito bom o domínio para deixar a bola ali, abraçado o pé direito, remato depois de pronto. Muito bem colocado, potente, sem hipótese para o guarda-redes. A jogar contra 10 e com 2-0 o Portugal vai poder passear durante a segunda parte. Abriu os braços, olhou para as bancadas. Ao bom estilo do herói que está dentro do campo. Cristiano Ronaldo, o herói português, o melhor do mundo para tanta gente. Mais um golo pela seleção. Marca agora o seu 36º golo pela seleção lá de Portugal, Cristiano Ronaldo. Nice. 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 and you know where they're now from business. And tired of their journey, but I know some good ideas. Obrigado.